Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse é o som da luna, luna, luna Cheirinho de terra molhada O sol! E é domingo! Bom dia, Júpiter! Viu que tá sol? Tô de galochas, ó! Eu tô de pé de pato, ó! Vem logo, Júpiter! A gente tem um montão de coisas legais pra fazer hoje! A gente vai brincar assim, ó! Eu ligo a água, o Cláudio traz o regador, eu encho e daí molhamos as plantas. Mas eu também quero brincar com os guichos. Negativo, Júpiter! É desperdício! A gente só vai encher o regador aos poucos. E daí vai molhando as plantinhas. Chuva? Legal! Vou colocar na máscara. Do que a gente vai brincar? Pega, pega na chuva? Hum! Adoro esse cheiro de terra molhada! Olha, o Cláudio também tá sentindo! De onde será que ele vem? Será que veio da chuva? Ou será que veio da terra? Não tô sentindo nada! Hum! Legal! De onde esse cheiro vem? Do céu, da terra, eu quero saber! Eu quero saber Por que o gato unia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Algo me diz que a resposta está aqui Nessa minhoca Na minhoca? Isso é legal! Ah! Toda vez que chove aparece minhoca no jardim E quando elas aparecem Vem esse cheirinho de terra molhada Será? Será que as minhocas vão rastejando Rastejando E soltando esse cheiro? Será? Mas como a gente vai saber Se o cheiro vem mesmo delas? Fazendo um experimento Cláudio Não deixa essa minhoca escapar O experimento é simples Vamos cheirar a terra sem minhoca A terra seca com minhoca E essa terra molhada aqui Então, vamos descobrir De onde esse cheiro vem Vamos começar Quem vai cheirar a terra com minhoca? Perfeito! Por favor Cientista Cláudio Concentre-se E nos responda De onde esse cheiro vem? Será que a minhoca tomou banho? O cheiro vem da minhoca? Fala, Cláudio! Da terra molhada sem minhoca! Se o cheiro de terra molhada Não vem da minhoca E sim da terra Por que ela só tem esse cheiro Quando está molhada? Já sei! Já sei o que temos que fazer Para descobrir esse enigma científico Vem, Júpiter! Vem, Cláudio! E rabanetes ou beterrabas? Rabanetes! Eu não gosto de beterraba Então, vamos fazer de conta Que a gente era rabanete E vamos entrar dentro da terra Para descobrir De onde esse cheiro vem Vocês topam? Sim! 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 A gente é rabanete! Nunca pensei Que eu ia ser um rabanete Olha Tem cheiro de terra molhada Aqui embaixo também Eu estou cheirando Rabanete É porque rabanete Tem cheiro de rabanete Quem disse isso? Eu! Ah, rabanetinho! Você sabe me dizer De onde vem esse cheiro de terra molhada? Esse cheirinho gostoso É um perfume da terra Perfume da terra? E o que é isso? Perfume, Luna Como que a mamãe usa? Quando vai sair com o papai? Ai, essa chuva é tão boa Para cavar buracos Oh, uma minhoca gigante! Gigante nada Esqueceu que a gente é rabanete? É mesmo Amiga minhoca Essa rabanete aqui Quer saber O que é o perfume da terra? Ah, é? É! Então vamos explicar O fenômeno da terra molhada Para a nossa amiga rabanete Fenômeno? 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 Isso mesmo Embaixo da terra Existem seres tão pequenininhos Que nem dá para a gente enxergar São os micro-organismos Quando a umidade do ar aumenta Eles soltam esse cheirinho Diferente na terra Vamos lá! Dó maior, rabanetinho! Dó, 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 dó Quando vem a chuva do céu Ou do esguicho Eu me espicho Uhul Saio deslizando e fazendo buraco Cavoco, cavoco, cavoco E quando uma gota pinga Minha casca alisa e me deixa mais forte Quanto mais a água molha Mais a gente cresce Cresce e aparece Cresce e aparece Cresce e aparece Sem água esquece Que a gente não cresce Não cresce nem aparece E quando vem a água de manhã De tarde ou de madrugada Traz com ela esse cheiro Gostoso de terra molhada É marmelada É só saber que vem água Que os seres pequeninos Que vivem na terra Soltam esse cheiro gostoso De terra molhada Então é isso É o perfume da terra Que deixa no ar Esse cheirinho De terra molhada E esse cheirinho Pode vir até Antes da água chegar Só com a umidade do ar Humm É, e é por causa Do perfume da terra Que ela A beterraba Tem um pouquinho De gosto de barro Então é por isso Que eu não gostava Da beterraba É, mas o gostinho É bom, Júpiter Eu adoro Beterraba Agora eu vou gostar também E também de rabanete Para o chover Tá sol Vamos brincar de quê? Você já vai embora? Será que eu posso ir com vocês? Pode Será que ele veio? Hã? Ele veio Precisamos preparar Uma apresentação Para o papai e para a mamãe Sobre o perfume da terra Eu quero ser a minhoca Só precisamos de uma minhoca Mas, tudo bem Ah, mas antes de ensaiar A gente precisa levar O rabanichinho De volta para casa Vamos levar ele de volta Para a terra Isso mesmo, Júpiter Vamos plantar o rabanichinho Na horta do papai Senhoras e senhores Vamos apresentar O espetáculo Do perfume da terra Minhoca Júpiter Minhoca Cláudio Vamos cantar Vamos cantar e dançar Quando vem a chuva do céu Ou do esguicho É o lispicho Uh, uh, uh Saio deslizando E fazendo buraco Cavoco, cavoco, cavoco E quando uma gota pinga Minha casca alisa E me deixa mais forte Quanto mais a água Quanto mais a água molha Mais a gente Cresce Cresce e aparece Cresce e aparece Cresce e aparece A chuva voltou Vamos procurar as minhocas Chuva? Que cheiro será que ela tem? Será que tem cheiro de nuvem Na gota da chuva? Mas qual será o cheiro da nuvem? São tantas perguntas Esse é o show da luna Luna, luna Esse é o show da luna Tudo que a pergunta luna faz Porque a luz acende O cabelo é estrela com a mente Porque a gente pede O pente Será que existe voante Dá pra andar de trás Pra ponte A vaca Se não tem semente Tudo que a pergunta luna faz Esse é o show da luna